Detido deste sábado, Francesco Schettino, 52 anos, é acusado de ser o principal responsável do naufrágio do Costa Concórdia. Todos os dias têm surgido novos testemunhos. Cerca das 21 horas da fatídica sexta-feira 13, o Concórdia fez a aproximação à ilha Giglio, onde nasceu o chefe da tripulação. Para lhe agradar, o comandante Schettino ordenou uma maior aproximação à Bahia para saudar os habitantes com maior entusiasmo. Mas havia um enorme rochedo assinalado em frente à Bahia, que o comandante esqueceu. Alegou depois que ele não estava assinalado nas cartas, o que é falso. O acidente deu-se às 21h40. Eiko Jensen, um responsável da empresa Costa Croisier, foi bem explícito. Posso confirmar que essas rochas aparecem nos mapas. O capitão decidiu, sozinho, mudar a rota especificada pela direção Costa. A rota do navio foi, obviamente, demasiado desviada. A avaliação da emergência pelo comandante não correspondeu às normas da empresa em relação à situação. O comandante só deu o alarme às 22h42. Uma hora depois, mesmo assim, confundiu o embate com uma avaria elétrica. Os passageiros começaram a ficar muito assustados. Até que, em virtude da divagação do comandante, a tripulação se amutinou e às 22h58 começou a evacuar os 4.229 passageiros. Sequetino foi-se embora, segundo os testemunhos, às 23h40, seis horas antes de terminar o trabalho de socorro. A capitania telefonou-lhe. Ordenou-lhe que reentrasse a bordo imediatamente, mas o comandante mal se exprimia. O que fazia ouvir era incompreensível. O capitão do Porto perdia as estribeiras e ordenava-lhe apenas que desse a volta com o bote e subisse-se a bordo, por já haver cadáveres. Sequetino arrisca 12 anos de prisão pelo delito de abandono do navio e pode vir a cumprir 15 pelos homicídios por negligência. Era comandante do Concórdia depois de 2006. É descrito como fanfarrão, sempre ostensivo, na demonstração da capacidade marinheiro. No dia 17 de novembro, já tinha feito uma manobra perigosa em Marsalha, com muito mau tempo, que assustou tripulação.